O Portal Favip está no centro da cidade de Carangola, na rua Pedro de Oliveira. E hoje você vai conhecer uma das tradições culinárias do município. A parada de hoje é aqui, na rua Coronel Novaes, na Casa do Salgado. Nós temos aqui o cachorro quente assado, que é muito bom, salgado, uma massa bem levinha. Temos também os joelhos de queijo com presunto, de frango com catupiry. Tem a torta salgada também, que é uma massa deliciosa, bem levinha, que é frango, presunto, queijo, molho branco e tomate e o recheio. Diferencial da nossa casa. E aqui também você acompanha a produção, a nossa cozinha é transparente, né? Então você chega, acompanha os meninos fazendo o salgado o tempo todo. Essa matéria faz parte de uma série de reportagens sobre as tradições da cidade de Carangola, que você confere no Portal Alfavip Notícias.